Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renato para mais um vídeo de Hugo Lulins. E bem, galera, o vídeo de hoje é uma análise do novo PEG que ainda não foi anunciado dentro do jogo. Ele vazou no Datamine, mas, enfim, como seria um conteúdo muito grande pra ficar dentro do Datamine, a gente tem que sempre separar em dois quando a box vaza primeiro no Datamine, antes de ela ser anunciada oficialmente pela Conor. E a box em questão é Curse of Greedy. É uma box focada em cartas do tipo zumbi e apresenta um arquétipo de zumbi chamado Vandrid. Tentei falar certo, tá? Desculpa, perdão. Vamos dar uma olhada aqui, tem outros arquétipos aqui também como Viper, arquétipo de répteis, muito estranho, e outras cartas bem rondões aqui para zumbis. Sobre a data de lançamento da box, não há nada oficial. Na primeira vez a gente não sabe que dia a box vai vir. Acho que ela até vazou de maneira inesperada, a Conor talvez não esperava isso. Meu palpite é que essa box venha talvez na terça, quem sabe na quarta, ou ainda se a Conor for muito desesperada na segunda, ou no próprio domingo depois do Mundial. E fazendo uma adenda, a última box veio no dia 11 de julho. Então essa box sairia mais ou menos um mês depois, o que é um tempo bom para o lançamento de cada box. Assim o jogo não fica inflado de cartas que vejam algumas boxes sendo boas e outras não, até porque não dá para todas serem boas. Eu acho justo o espaçamento maior entre as boxes, tá? Eu acho que tá ok. Mas enfim, de qualquer forma, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E é claro, manda para os seus amigos aí, para eles também já ficarem informados na nova box, a box de zumbis. Vamos dar uma olhada. Bem galera, já estou aqui com o link da box no site do Severo, daqueles montaram a box direitinha com as cartas em português. Provavelmente está faltando aqui apenas algumas cartas de reprint, que devem vir de boxes antigas. Mas, eu quero deixar meu salve pro Severo aí, que também é um colega de trabalho, a gente até gravou vídeo aqui junto com o canal. Eu vou primeiramente também agradecer, aproveitar o momento para agradecer os SPR, que lhe me ajudaram na leitura, no pensamento de combos e tudo mais, para a gente ter essa primeira impressão sobre a box. Primeira impressão não que a gente já olhou antes, a gente ter essa análise prévia da box. Eu vou começar pelas cartas soltas, depois eu vou partir para os arquétipos, beleza? Então vamos começar aqui com a carta que é o Zumbi Espalha Praga, conhecido como Plagueis Raider Zone. Ele é uma carta de zumbi reguladora, muito comum em decks de zumbi do card game, e que é o seguinte efeito, se card estiver no seu cemitério, você pode colocar um card da sua mão no topo do deck. Invoca esse card com a invocação especial, mas banner quando deixar no campo. Ele combo, por exemplo, com a Caveira Samurai, ou com o Zuru, por exemplo, você invoca, joga ele pro cemitério, devolve uma carta da mão pro deck, bota ali, faz um 5 level 6, por exemplo, com eles. Mas claro que existem outros e outros combos com ele também. Para decks de zumbi, que atualmente não tem nenhum deck de zumbi no meta, acho que não tem nenhum deck de zumbi no meta não. Ele só será bom se você tiver um deck de zumbi meta no jogo. A princípio ele solta-se na sua conta, você sai logo pegando ele, mesmo que você tenha abozunos, talvez não valha tanto a pena não. Se você precisar dele, você vai precisar de 2 a 3 cópias dele facilmente no deck. Próxima carta ultra rara aqui é a Florescer Brilhante. Se esse card for enviado para o cemitério, você pode banir esse card do seu cemitério. Adicione um monstro zumbi de nível 5 ou mais do seu deck à sua mão. Se mundo zumbi estiver em sua zona de campo, em vez disso você pode invocar o invocação especial do seu deck. Em qualquer caso, você não pode invocar monstro por invocação especial pelo resto desse turno, exceto o monstro zumbi, você pode usar efeito dele uma vez. O efeito dele não é ruim e fica muito bom, na verdade, quando você tem mundo zumbi em campo, que você embecer um bicho de nível 5 ou mais direto do deck, dando um Gozu, que é um Caveira Samurai, é um efeito forte, temos que concordar. Só que, infelizmente, a gente só tem uma cópia do mundo zumbi disponível de level up do Bones no jogo. O Bones tem uma skill que nunca foi liberada para a gente, nem ele usou como NPC, até onde eu me recordo, na qual se começa com o mundo zumbi em campo. Seria uma skill bem legal, uma forma bem interessante de a gente ter acesso a essa carta maneira. Mas, infelizmente, o mundo zumbi também não veio aqui nessa box. Ou ainda uma outra cartinha, que é uma menininha, que ela busca o mundo zumbi também, seria interessante. Mas é outra carta que também não veio. Então, nessa box aqui, essa aqui não é a única carta. Tem outras cartas que também comam com o mundo zumbi, se eu não sou enganado. Mas, infelizmente, a gente não tem o acesso ao mundo zumbi, não consegue usar o mundo zumbi de maneira tão legal quanto a gente gostaria de poder botar esses combos fortes de vez. Essas são as três cartas URs, ok? Depois eu vou voltar aqui no Slayer Vendro, quando a gente for falar dos arquétipos. Vamos seguir aqui nessas cartas individuais, depois a gente volta arquétipo por arquétipo. A próxima carta solta aqui é a zumbina. Se esse card, na posse do seu dono, ou destruído por um card do oponente, você pode escolher um monstro nível 4 ou menos no seu cemitério, exceto zumbina. Ela tem um efeito aqui de flutuar, né? Se ela sai do campo, ela pode botar outro bicho no campo também, desde que esse bicho esteja no seu cemitério. Mas como o deck de zumbi trabalha muito com o cemitério, é muito fácil você ter bichos fortes ali já pensando na zumbi. Ok, a próxima carta genérica aqui é uma carta que foi lançada recentemente. E eu tenho essa carta. Tá ali, em algum lugar ali, jogado, tá? Que é o dragão neco de zumbi. Na verdade, tem o estrutural de zumbi. Tem o estrutural completo, que é dele. Vem várias outras cartas de zumbis bem legais lá, que, com a pena, algumas delas não terem vindo nesse pack. Senão, a gente poderia ter um deck de zumbi bem legal. Mas o neco dragão zumbi de olhos vermelhos pode ficar garantido que a gente vai fazer aqui um deck com ele, só pra brincar, pelo menos. Ele ganha 100 de ataque e de defesa para cada monstro zumbi do campo e no cemitério. Quando outro monstro zumbi for destruído em batalha, você pode invocar uma publicação especial um monstro zumbi de qualquer cemitério no seu campo. Você pode usar, porque esse é feito uma vez por tudo. Então, em resumo, se você tivesse um mundo zumbi, um bicho seu morria, você podia trazer um bicho do cara que fosse bom, entendeu? Poderia rodar uma função de anti-meta, que, mais infelizmente, só tem uma cópia dos zumbi de olhos. E até a gente acertar esse combo, no YouTube, dá pra fazer. Mas, na prática, vai ficar complicado. Próxima carta genérica aqui é o Lama Dragão de Panta. Ele é a primeira fusão, que eu vou dizer assim. Vou arriscar dizer, eu posso estar levemente enganado. Mas ele é a primeira fusão meio que aberta. Nós temos aí fusões como o Red Eyes, que ele é um Red Eyes especificamente, uma carta específica, e uma outra carta mais abrangente, que é um monstro tipo guerreiro. Essa aqui, na verdade, são duas cartas bem abrangentes, já que ele pede dois monstros com o mesmo atributo, água, fogo, luz, mas de tipos diferentes. Eu poderia usar esse deck aqui, em decks, talvez, daqueles bichos de água, porque tem monstros de água, serpente marinho, mas todos eles, no final, são de água. Mas ele tem um efeito. Seu oponente não pode escolher esse card, ou monstros no campo com o mesmo atributo que o desse card, como alvo de efeitos de card. Talvez por turno, no efeito rápido, você pode declarar um atributo. Até o final desse turno, esse card se torna desse atributo. Então, em resumo, ele consegue ter um efeito de doppelganger aqui. Acho que ele funcionaria melhor até em decks de água, né? Já que já é de água, isso facilitaria a ativação dos efeitos dele, do que você ficar descartando carta pra ativar. Mas o nome dragão do pântano aqui, ele é bem curioso, por ele ser essa, talvez, a primeira carta que fusão de dois bichos bem random. Você pode fundir, por exemplo, um guerreiro com uma pedra e fazer um dragão do pântano. A próxima carta de fusão random aqui é o Rei das Bestas Barbas. Você pode invocar esse card por invocação normal, sem oferecer tributo. Mas seu ataque original se torna 1900. Você pode oferecer três monstros como tributo para invocar esse card por invocação tributo, mas não baixar. Sem invocar dessa forma, daí se torna todos os cards que seu oponente controla. Um efeito que a princípio parece bem forte, mas já há uma carta do Duel Links, se não me engano, acho que é Gilfora, o Relâmpago, que é um drop do Joey, que faz uma coisa muito parecida, mas se não me engano, ele só destrói os monstros. Então se a gente já tem uma carta do Duel Links que faz algo parecido e nunca foi relevante, essa aqui, por mais que seja um tipo melhor, eu acho que não vai ser o suficiente pra gente ter um deck novo com ele. Não se iluda, beleza? Próxima carta aleatória aqui, que não é necessariamente de um arquétipo, é a Tartaruga Pirâmide, que ela aqui na verdade tem um efeito parecido com a da Zumbina, só que de maneira diferente. Quando esse card for destruído em batalha e enviado pro cemitério, você pode invocar para a aplicação especial um monstro do tipo zumbi de 2 mil ou menos de defesa do seu deck. Ele limita pela defesa, então isso faz você acessar monstros de nível alto, por exemplo. Sendo que é diferente da Zumbina, o Tartaruga Pirâmide é apenas por batalha. A gente sabe que tem muita coisa no meta que destrói os monstros do oponente antes mesmo de rolar uma porrada. Enfim, essas são as cartas SRs e ultra raras, genéricas, tá? Lembrando que é o Minibox, então são poucas cartas. Então agora eu vou falar dos arquétipos, tá? Eu vou começar com... Eu sei que vocês querem muito ver Vandrid, mas vou segurar vocês mais um pouquinho. Vamos aqui dar uma olhada nos Fables, tá? Vem aqui o Fable Unicore, diga-se de passagem, a gente falou dele no Datamine antigo, que ele mudou a raridade, achei bem interessante isso. E agora finalmente ele veio pra gente. Vamos lá, ele é um regulador Fable, mais um ou mais monstros efeitos de cartas mágicas, armadilhas e efeitos monstros que o seu oponente ativa são negados. Ok, tem 2,300 de ataque, um ataque bem alto e esse efeito dele é um efeito forte. A questão é, será que você vai conseguir ter espaço pra utilizar esse efeito de maneira eficiente, conseguir utilizar, nem sei, porque se você tem 0 cartas na mão e o oponente compra 1, ele pode ativar os efeitos, mas no momento que ele coloca essa carta em campo, os efeitos dos bichos dele começam a ser negados, o efeito das cartas dele começa a ser negado. Mas pode ser um síncrono meio chato de lidar, hein? Próxima carta é Fable, aqui uma outra carta é SR que a gente já comentou também, que seria muito legal a vinda dele, que é o gato, né? É o The Fable Gatosipo. Quando esse card descartado é enviado para o cemitério, ele destrua o card virado pra cima no campo. Então ela destrói cartas de feio sempre quando é descartado. Isso aqui é bem legal, além de ela ser um regulador level 1, tá? Isso aqui abre espaço no deck de Fable ganhar efeitos pra você destruir coisas, mas você não tem que descartar uma carta da sua mão. Isso ainda é bem legal pra você remover a carta do oponente. Claro que existem várias cartas no metagame aí com proteções à destruição, mas isso aqui já é alguma coisa. Tem mais alguma outra carta perdida aqui de Fable também, tá? Mitológico, pra quem esqueceu o nome. Mas eu vou falar do Leviathan aqui, que ele é uma carta meio que famosa do Arquete. Ele é um regulador Fable, mas um ou mais monstros não reguladores qualquer. Na verdade ele é bem parrudão apenas, ele tem muitas estrelas ali, acho que é level 10, 3 mil de ataque, 2 mil de defesa e ele tem esse seguinte efeito. Então essa carta no campo é destruída, enviada pro cemitério. Você pode selecionar até 3 monstros Fables no seu cemitério e adicioná-los para a sua mão. Então em resumo, ele entra grandão no campo, batendo, depois quando ele é destruído você recupera a carta já na sua mão, fazendo com que você possa fazer mais simples e mais jogadas com os monstros mitológicos Fable aqui. Mais uma vez eu vou adiar os Vendrides aí, tá? Então vamos falar de um arquétipo que é menorzinho, que são os Viper, ok? Que é um arquétipo de serpente que tem aqui, existe várias serpentes, é Venom o arquétipo, né? Vamos à primeira carta que temos aqui, a Renascimento de Viper. Ative somente se os únicos monstros do seu cemitério são monstros do tipo Rappi. Selecione e faça a invocação especial de um monstro não regulador do seu cemitério para o seu lado do campo. O monstro invocado em uma cemitério especial é destruído durante a End Phase desse mundo. Essa aqui é a única carta SR que comba com esse arquétipo de serpente, ok? A gente chama de arquétipo Viper por causa de um personagem do Yu-Gi-O-G-X que utilizava esse arquétipo, né? Mas esse arquétipo de serpentes aqui do Viper eles basicamente trabalham ao redor desse campo aqui que é o Pantano Pessonhento durante a End Phase de cada jogador coloca um Venom Counter em cada monstro virado pra cima do campo exceto em monstros com Venom no nome. Para cada Venom Counter o monstro perde 500 de ataque. Se o ataque do monstro é reduzido a zero por esse efeito ele é destruído. Então ele tem um contadorzinho que fica diminuindo o ataque, né? E além do Pantano colocar naturalmente os contadores existem cartas aqui como a Jibóia Pessonhenta e a Serpente Pessonhenta, né? Na verdade esse é o arquétipo Pessonhenta que eles colocam a todo turno alguns contadores mas a gente sabe que a mecânica de contadores só foi relevante com os aliens, né? Mas o que é interessante aqui, tá? Que vai render um vídeo pro canal daqueles vídeos da série Invoquente é essa menina aqui a Venominaga a deusa das cobras venenosas ela é um monstro zero de ataque zero de defesa mas com muitas estrelas que ela tem uma condição de vitória embutida nela sim, ela tem um defeito aqui que te dá a vitória ela não pode ser invocada na educação normal nem baixada você deve primeiro invocá-la por invocação especial com a ascensão da Serpente Divina que é uma carta que já já vou mostrar não pode ser invocada em educação especial de nenhuma outra forma exceto pelo seu próprio efeito esse card ganha 500 de ataque pra cada monstro do tipo réptil no seu cemitério não pode ser escolhido como alvo de e não é afetado por efeitos de cartas mágicas armadilha e outros efeitos de monstro além disso quando esse card for escolhido em batalha e enviado pro cemitério você pode banir um monstro do tipo réptil invoca esse card por invocação especial quando esse card causar dano de batalha ao seu oponente coloque um marcador de hiperfançonheta nele quando ele estiver com 3 marcadores de sonha nesse card você vence o duelo então quer dizer se ela ganhar 3 marcadores depois de dar dano no oponente você vence o duelo eu vou tentar fazer um vídeo tentando vencer por esse efeito dela e a carta que traz ela é essa armadilha aqui a ascensão da serpente divina ela só pode ser ativada quando o rei morre o rei é esse cara aqui é um combo horroroso você tem que botar esse cara no campo que não é fácil de colocar já que ele só pode ser invocado em educação especial do efeito dele mesmo e não por outra coisa ele não se invoca fácil você tem que invocar por tributo vai dar um trabalho depois de quando ele morrer em campo você ativa a treve você pode invocar ela da sua mão ou deck aí depois que você invocar ela ela vai ganhar bônus de ataque você vai tentar dar 3 danos no oponente e se você conseguir você vence o duelo pelo efeito e agora vamos falar finalmente sobre os Vendrid que de fato é o arquétipo mais interessante eles tem uma chance de serem meta porque eles tem uma mecânica bem legal tem algumas condições de vitória bem interessantes aqui eles além de ser um deck ele se recicla muito ele usa muito material é um arquétipo de ritual que faz ritual sem gastar muita coisa então isso é ótimo então vamos começar com o Slayer aqui o assassino Vendoror que é o nome dele aqui você pode invocar esse card por invocação ritual com qualquer mágica vendo horror uma vez por batalha se esse card batalhar o monstro do oponente durante o cálculo de dano efeito rápido você pode banir o monstro zumbi do seu cemitério esse card ganha 300 de ataque se esse card invocado e invocação ritual for enviado para o cemitério você pode assinar uma magia de ritual do seu deck a sua mão se isso acontecer envia o monstro vendo horror do seu deck para o cemitério só pode usar esse efeito de assassino é importante que essas mágicas aqui de ritual elas invocam os monstros do próprio cemitério então olha só isso aqui a mágica aqui que você pode adicionar por exemplo que é a magia de ritual é a origem revendo horror pode ser usada para invocar qualquer monstro vendruid da sua mão ou do cemitério isso que é muito bacana você pode jogar o bicho lá ou por exemplo reinvocar o Slayer aqui já que ele já estava no cemitério você também deve homenagear monstros da sua mão ou campo e homenagear monstros do cemitério cujos níveis totais são iguais ou superiores ao nível do monstro que você invocou destruído por batalha ou por efeito em vez disso você pode banir esse card do cemitério está funcionando ali como uma news fusion para ele apenas mas o outro que nós temos aqui outro monstro de ritual dessa vez já é monstro raro não é SR é o senhor da batalha o Battle Lord você pode banir um card vendo o rol do seu cemitério e declarar um tipo de card mágica, armadilha, monstro pelo resto desse turno seu oponente não pode ativar cards ou efeitos desse tipo e além disso se esse card invocar a adivicação ritual for enviado para o cemitério você pode adicionar um monstro de ritual do seu deck a sua mão e se isso acontecer envia o monstro vendo o horror do seu deck para o cemitério engraçado que ele envia um monstro vendo o horror não necessariamente um monstro de ritual beleza? e para completar nós temos o executor aqui o nome desse card se torna assassino revendo o horror enquanto esse card estiver no campo e além disso enquanto esse card invocar a adivicação ritual estiver no campo seu oponente não pode escolher card que você controla como alvo de card exceto esse card se esse card invocar a adivicação ritual for destruído em batalha ou for destruído por um efeito de carga do oponente enquanto estiver na sua zona de monstro você pode adicionar um card vendo o horror do seu deck a sua mão você pode usar cada efeito então em resumo ele tem 3 mil de ataque ele é grandão ele aqui tem 8 estrelas então tem um custo maiorzinho para fazer ele mas ele consegue se aproveitar do efeito da proteção da carta mágica e além disso ele consegue proteger os demais bichos que você tem e o último monstro ritual vendo o horror que nós temos aqui nessa box é o quimera que ele é um monstro level 5 com 2 e 300 de ataque e quando um card ou efeito for ativado destruiria um card no campo efeito rápido você pode banir um monstro no seu cemitério negativação e se isso acontecer destruir esse card esse card oferecido como tributo ou banido para uma invocação ritual todos os monstros que seu oponente controla perdem 500 de ataque e defeito só pode usar cada efeito dele uma vez por todas então ele tem um efeito aqui de debuff de enfraquecer os monstros do oponente quando ele deixa o campo por invocações de ritual mas não é só de monstros de ritual que esse arquétipo é feito ele tem uns monstros menores para dar gás para eles também e todos eles tem um seguinte efeito muito legal quando eles são oferecidos como tributo para a invocação de um monstro ritual do arquétipo eles dão um efeito para esse bicho vamos lá o revivido vendeu horror aqui vendeu horror esse card em sua posse destruído pelo cartão do seu oponente o batalha por efeito enviado ao cemitério você pode invocar esse card mas banido quando ele sai do campo e quando o monstro de ritual vendride é invocado usando esse card no campo como tributo uma vez por turno esse monstro ganha um efeito rápido você pode escolher um monstro invocado por invocação especial que seu oponente controla e banido um efeito muito forte então você imagina que o slayer por exemplo que ele vai a 2.400 pode chegar a 2.700 depois de 3.000 3.300 e além disso se ele for invocado pelo efeito de um revivido vendeu horror aqui ele ganharia o efeito de banir o monstro então ele teria dois efeitos rápidos o que seria muito louco outro monstro com esses efeitos aqui de dar bônus para os monstros é o cão de caça vendeu horror aqui por exemplo se o card estiver em seu cemitério você pode escatar um card vendeu horror invoca esse card de aplicação especial mas banam quando esse card deixar o campo um monstro vendeu horror invocado por aplicação ritual usando esse card no campo ganha o efeito abaixo então pode usar esse efeito uma vez por turno que é um efeito rápido você pode escolher a carta mágica e a armadilha que o seu oponente controla bana então enquanto o revivido vendeu horror aqui ativa o efeito para você banir monstros do oponente o cão de caça aqui né os canes de caça banem cartas mágicas do oponente enfim um arquétipo que ele ganha várias meninas até porque banir bicho é ótimo você não vai querer mais matar o nils que tem várias proteções você não vai querer matar o desesperado o despacito você vai querer banir esses bichos para você poder bater livre então você também ganharia o efeito aqui de banir cartas mágicas e armadilhas um outro bicho vendeu horror também se esse card for enviado para o cemitério você pode revelar um card vendeu horror na sua mão invoca esse card em aplicação especial mas bando quando deixar o campo o monstro vendeu horror invocado em aplicação ritual usando esse card no campo ganha o seguinte efeito depois do cálculo de danos esse card batalhou o monstro oponente você pode comprar um card e depois descartar um card efeito menos importante talvez não apareça em decks mas eu quis falar mesmo assim porque ele de certa forma faz o seu deck girar você bota a carta na mão joga no cemitério vai jogar no cemitério cartas que você vai poder se aproveitar delas no cemitério então é um efeito bem legal e temos a outra carta mágica aqui de ritual dos vendeu horror que ela faz o seguinte você pode usar essa carta para invocar qualquer monstro vendo horror da sua mão ou do cemitério você também deve oferecer monstro como tribu da sua mão ou do campo e ou enviar o monstro vendo horror do seu deck para o cemitério cuja soma de níveis tem que ser nível igual mas essa aqui você consegue fazer a invocação ritual usando o tributo cartas do deck depois você pode combar com a outra para fazer uns trecos mas ela tem um porém o monstro invocado para invocação ritual é destruído durante a fase final do próximo turno então o que significa o bicho vai morrer em determinado momento mas lembrando que alguns bichos aqui eles quando deixam um campo aqui em algum momento eles ativam o efeito então faz eles recuperarem cartas então não é tão ruim invocar ele sendo que é a fase final do próximo turno então você invocou ele no seu turno ele vai para o oponente no final do turno do oponente o bicho vai morrer não é tão ruim não essa carta vai completar o deck você vai precisar dela também e a última carta vendo horror que eu vou falar aqui porque tem mais umas outras aqui mas que não vale tanta pena ou dificilmente deram as caras no deck é a revolução vendo horror vou falar dela porque ela comba com o TTH descarte um card depois escolha um monstro vendo horror que é uma magia de ritual no seu cemitério invoque esse monstro para invocação especial em posição de defesa e e se isso acontecer nessa magia de ritual a sua mão você pode banir esse card seu cemitério depois escolher 5 dos seus monstros banidos em baralhos no deck depois compre um card só pode usar esse efeito de revolução vendo horror uma vez por tudo em resumo você consegue se livrar dela do cemitério como você viu você vai banir muitos bichos ali se você fizer rituais introduzendo matéria do cemitério você vai recuperar esses bichos para o seu deck e ainda vai comprar uma carta e vai poder voltar a ativar TTH então essa carta aqui talvez ele queira uma cópia dela no deck para aquele momento mais de tensão conseguir se recuperar e voltar para o jogo esses foram os arquétipos para não dizer que eu não vou falar de nenhuma carta rara ou anormal aqui livre tem uma carta que vale a pena ser citada que é o fantasma expiratório ele tem um efeito de flip ele é um monstro regulador nível 1,0,0 e quando você vira você pode invocar qualquer número de fichas ovelha negra no caso um dual link só poderia invocar duas no caso provavelmente esse bicho morreria então você teria dois tokens ali no campo fichas que existem mais diferenças técnicas você poderia fazer o que você quiser com essas fichas depois então vale só a citação dele mas essa é a box acho que não ficou faltando nenhuma outra carta tão importante e relevante assim pode haver alguma cartinha ou outra como o Hades aqui eu podia ter citado mas deixa quieto bem galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like e se inscrever no canal sobre os decks dessa caixa a Curse of Dridge eu acho que o único que pode dar um gás e aparecer no metagame é o deck de Vendrid até porque essa box veio muito pobrezinha de arquétipos na verdade só ele trouxe um reforço para a Fable trouxe um reforço também para os Venom que a gente nem se importa com esses bichos peçonhentos mas o Vendrid acho que é o deck que a gente está mais animado para testar e ver aí e eu acho que esse deck pelo menos vai ser arrumado talvez você usa cópias do Buzuki e tudo mais eu acho que em vídeo de atual você não vai precisar mas você pode vir lá qualquer bicho para o cemitério depois fazer os tons doidos ali vamos ver como é que esse deck vai se comportar na prática depois beleza então eu vou testar esse deck em live depois trazer aqui para o canal para vocês o mais rápido possível de qualquer forma coloca aí embaixo o que você achou o que você espera ou não eu particularmente diria mais do que nunca em relação a essa box já que tem só um arquétipo ali interessante pode nem ser interessante na prática para você de fato segurar suas gemas eu estou até pensando em não abrir essa box na minha conta para poder focar numa próxima box grande que tem chance de ter coisa de herói vamos com calma aí segura as gemas aí na época econômica está dando muito é que você tem que queimar é sempre assim época de vaca gorda depois tem as vaca magra então é isso pessoal coloca aí embaixo o que você achou não esquece de deixar o like e assistir mais um vídeo aí dá uma moral aí assiste mais um vídeo aí que eu tô gravando esse vídeo tardão aí porque vocês cobraram vocês queriam ver isso aqui antes esse vídeo dá muito mais trabalho gravar do que dá tá mais dá uma moral aí valeu tamo junto fui